Por que a Motorola Solutions decidiu ter um centro de software no Brasil? Bom, primeiro o Brasil é um dos 10 países que tem maiores investimentos em tecnologia da informação e comunicação ao redor do mundo. O Brasil tem importantes talentos na área de desenvolvimento de software, grandes centros universitários. Então nós temos um capital humano no Brasil que chamou muito a atenção da Motorola Solutions e por isso a aposta aqui no país. Qual vai ser o software produzido no Brasil? Nós vamos trabalhar aqui desenvolvimento de software de plataformas de comando e controle voltadas principalmente para centros de operação crítica, ou seja, polícias principalmente, que vão fazer uso dessas soluções ao redor de todo o mundo. O centro aqui não será só para atender demandas do mercado local, mas principalmente demandas da Motorola Solutions ao redor de todo o mundo voltado principalmente para a segurança pública. Você falou do capital humano, qual é o diferencial do capital humano brasileiro? O Brasil tem inúmeros talentos, o Brasil tem mais de 500 mil profissionais focados na área de desenvolvimento de software. O Brasil tem instituições de pesquisa e desenvolvimento de software reconhecidas mundialmente. Por isso a gente decidiu apostar aqui no Brasil para um desses centros de desenvolvimento de software. A rádio comunicação é o carro-chefe da Motorola Solutions. Queria entender como é que fica a rádio comunicação com a chegada do 5G. O 5G é um concorrente da rádio comunicação? Importante ponto, a Motorola é tradicionalmente há mais de 90 anos o principal fabricante de soluções de rádio comunicação, as redes privadas de comunicação crítica. O 5G não vem para substituir, assim como o 4G ou o 3G também não substituíram a rádio comunicação. Ele vem para complementar. Então a Motorola tem desenvolvido inúmeras soluções que vão fazer uso do 5G, assim como fizeram uso do 3G, fazem uso hoje do 4G, para complementar as soluções de comunicação que rodam em cima dos sistemas de rádio comunicação. A rádio comunicação principalmente focada naquela comunicação que não pode falhar de forma alguma, a comunicação de voz e dados em banda estreita. E o 5G vem complementar com a comunicação de dados em banda larga, a oportunidade de a gente estar transmitindo vídeo em tempo real, de a gente levar uma consciência situacional para o usuário na ponta muito maior do que ele tem hoje só com comunicação de voz. A Motorola, inclusive, tem a rádio comunicação como principal negócio, mas está investindo muito em vídeo. Por quê? Vídeo é um mercado muito grande, vídeo é um mercado globalmente maior do que o mercado de rádio comunicação. Nós não temos uma penetração tão grande quanto nós estamos no mercado de rádio comunicação, onde nós somos líderes de mercado. A gente entende que vídeo complementa muito as informações, a comunicação que a gente já tem hoje em cima da rádio comunicação. Então, com vídeo, nós vamos levar muito mais informação, por exemplo, para um policial lá na ponta que precisa receber imagem em tempo real, ou para um centro de comando e controle que precisa mais informações do que está acontecendo no campo para auxiliar na tomada de decisões. Então, vídeo junto com comunicação e software trará cada vez mais uma informação de qualidade para as tomadas de decisão em momentos críticos. Você estava contando que a rádio comunicação foi usada no Rock in Rio, você tem o metrô São Paulo como cliente. Como é que é esse uso da rádio comunicação e principalmente com a questão da integração? Porque a gente sabe que cada segurança, cada força de segurança tem a sua comunicação. Tem os rádios que um não fala com o outro. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Integração é fundamental. Existem diferentes protocolos de rádio comunicação, diferentes frequências. Por exemplo, na área de segurança pública no Brasil, forças de polícia em diferentes estados ou forças federais utilizam diferentes protocolos. Então, cada vez mais, através do 4G, do 5G, a gente tem plataformas que possibilitam a integração dessas soluções. Hoje, eu consigo colocar um rádio num protocolo padrão americano como o P25, falando com o rádio tetra, que é um padrão europeu, em diferentes faixas de frequência. E falando ainda com uma aplicação, por exemplo, rodando em cima de um smartphone que use uma rede de comunicação pública, uma rede que não é desenhada para esses momentos críticos, mas que pode ser usada e complementar a comunicação num momento importante. Como é que é o uso das novas tecnologias, Big Data, Analytics e o próprio reconhecimento facial que está em fase de debate no mundo? Bom, primeiro, Big Data, Inteligência Artificial, Learn Machine, tudo isso a gente utiliza em cima das soluções, por exemplo, de vídeo, para facilitar a tomada de decisão daquele operador de segurança qualificado para isso. Então, o reconhecimento facial, por exemplo, sim, nossas soluções têm capacidade de fazer, elas têm capacidade também de fazer reconhecimento por aparência, elas têm capacidade, por exemplo, de alertar quando um comportamento estranho acontece sem que isso tenha que ser programado. As câmeras, através da inteligência artificial, aprendem o que não é um comportamento comum naquele local e alertam um operador, e esse operador é que toma a decisão. Então, reconhecimento facial, reconhecimento por aparência, alarmes, alertas, sempre vão facilitar a tomada de decisão de um operador qualificado para isso, e não elas por si só decidirem. Mas todas essas novas tecnologias estão embutidas dentro da plataforma da Motorola, então vocês estão investindo muito nessas novas tecnologias? Sem dúvida, a maior parte das nossas aquisições de empresas e os investimentos que somam aproximadamente 10% de todo o faturamento da companhia em pesquisa e desenvolvimento, estão voltados hoje para a inteligência artificial, para a learning machine, para o desenvolvimento também e contínuo das nossas soluções de comunicação crítica. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma das áreas que nós temos feito muito investimento e que tem gerado um resultado muito importante para a companhia, uma das áreas em que a gente mais cresce. Falando um pouco do Brasil, como é que é a variação desse ano no Brasil e qual é a tua expectativa para 2023? Bom, nós estamos mais de 40 anos estabelecidos no Brasil, nós temos tido resultados muito expressivos e um crescimento importante nos últimos anos, excluindo o ano de 2020, que foi o olho do furacão aí da pandemia, 2019, 2021 e este ano também, nós temos tido um crescimento até acima da média do nosso crescimento global, então eu estou bastante otimista, eu aposto bastante que nós vamos continuar trazendo muito bons resultados para a companhia com a nossa operação aqui no Brasil. Qual é o papel da Motorola Solutions Brasil na estratégia global da Motorola? O Brasil está sempre entre os 10 principais resultados da companhia, o Brasil é responsável por um resultado bastante relevante na operação da Motorola Solutions como um todo e nós temos como objetivo, como missão aqui e ao redor de todo mundo, ajudar a tornar as cidades mais seguras, é isso que a gente faz todos os dias.